Olá pessoal, estou aqui com as Jessiqués! Isso aí! Toda semana estamos colocando bastante tutorial pra todo mundo dançar em casa, aprender a coreografia de uma maneira fácil e objetiva, como elas aprendem aqui compartilhando essa nossa aula a tempo real, praticamente, com vocês. Vamos fazer hoje a música Safadeza com Amor. Não é porque nem sempre a Safadeza? Tem que ser sem amor, pode ser com amor também. E é do Aldair Playboy, aquele do soca, soca, bate, bate, tchau. Foi uma música que a gente tava lembrando, né? Saiu uma música dele que eu achei bem gostosinha. Dançante gostosinha, com batidas completinhas. Vamos começar a coreografia oficial Fit Day. Vamos começar, começar lento, benção a Deus. Vai ser assim, ó. Você se apoia lá fora, apontando com a direita e volta. E agora com a esquerda passa a mão pro rostinho bonitinho que você tem e volta. Agora vai fazer aquela andada cruzada, só que bem lento, gente. Zen, ó, direita, esquerda. Quase um desfile. Abre direita, abre esquerda. E vai repetir. Um, dois, três, quatro, isso. Cinco, seis, sete, oito. Essa foi a primeira sequência. Segunda sequência vai fazer. Levantou o joelhinho direito pra ficar de ladinho, empinou. Daqui eu vou me apoiar na perna de trás. E vou fazer aqui com o dedinho. Não, não, não. Tá bom? São três balanços. Começando então com a perna de trás. Para trás, para frente, para trás. Fiquei aqui. Com a contagem vai ficar bem mais esclarecedor. Eu vou pisar direita pra voltar pro centro. Hum, pensando aqui um plano. Que delícia, entendeu? E aí vai ser pro outro lado. O joelhinho esquerdo, empinou. Vou me apoiar atrás. Frente, atrás. E volta aqui no plano macabro. Sim, vamos na contagem pra facilitar tudo. Tudo no começo. A primeira parte, lento. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Vai de novo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Prepara o joelhinho. Um, dois, atrás. Três, quatro. Cinco, seis, sete. Outro lado. E um, dois, atrás. Três, quatro. Cinco, seis, sete. E teoricamente oito. Só que aí vai vir o refrão já no sete e eu já me preparo, tá? Fácil. Até aí, muito fácil. Agora a gente vai fazer o refrão. Vou começar mostrando o refrão da maneira mais limpa. Igualzinha pro lado direito e pro lado esquerdo. Que como vai acontecer 99% das vezes. Só que depois eu vou adicionar umas batidas, tá? Mas como ainda não entendem qual é o trajeto, vamos entender o trajeto primeiro. Então vai ser assim. Vai fazer uma preparação pra... Não vou dizer puxar porque eu mantenho a mão aberta, né? Pra bater. Aqui eu vou começar com um soco por vez. Vou começar com o direito. Pra dentro e pra fora. Esquerda pra dentro e pra fora. E vou terminar com a mesma marcação. Tá? Fácil. Então ficou no centro, um lado direito, um lado esquerdo. Termina no centro. Faz o coração. Vou pisar direita, esquerda, direita, direita, direita. Fiz dois passos e marquei três batidas. Tá? Vamos fazer isso e já volta pro lado esquerdo do mesmo jeitinho. Prepara. Sete, foi. E marcou. Jogou. Jogou. Marcou. Desliza. Desliza e sai. Um, dois, três. Agora. Marcou. Esquerda. Jogou. Jogou. Marcou. Vou deslizar pro lado esquerdo com o meu coração. Esquerdo. Direito. Andou. Andou de novo. Prepara. Joga. Joga. Finaliza. Desliza. Desliza. Última vez. Preparou. Jogou. Jogou. Encerrou. Desliza. Desliza. Sim? Então entenderam que é com a direita e com a esquerda. Tem uma parte que é só no lugar, fazendo gestos. Tá? E uma parte que é preparação de deslocamento. Certo? Pro lado direito ou pro lado esquerdo. Fácil? Tem que falar que sim, porque agora eu vou complicar, tá bom? Vamos complicar então. Então o que acontece? Quando começa o primeiro refrão, por única vez, vai ter umas batidas. Mais uma vez o percussionista se empolgou. E a gente vai ter que dançar com ele, entendeu? Então só a primeira e nunca mais vai acontecer. Então vamos mudar esse trajeto aqui, que é o que eu faço no lugar, tá? Que aqui tá tudo bonitinho, contido. Não vai ser mais fácil o primeiro, tá? Vai ser assim, ó. Vou fazer uma puxada normal. Vou fazer com os dois braços de vez, entendeu? Os dois pra dentro e os dois pra fora. Agora, prepara aqui no peitinho e requebra. Pra terminar, tá, 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 tá. Direita, esquerda, direita. Acabou. Então vamos organizar. Um, dois, três, quatro. Isso, agora eu vou contar. Vou contar um pouquinho mais. A contagem vai ser mais rápida. O movimento vai ficar assim. Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Sim? Vai de novo. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Praticamente no último já tô com o chifrinho. Chifrinho. Vai de novo, um pouquinho mais rápido. Sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Boa! Última pra garantir, porque é isso mesmo, gente. Vai lá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Daqui vem a parte de deslocamento pra direita. Do lado esquerdo não tem mais loucura, gente. Tudo do jeitinho que vocês aprenderam. Simplesinho. E do lado direito agora, mais uma vez, simplesinho, tá. Essa loucura, como eu já falei, aconteceu uma vez. Prometo que não acontecerá mais. Não acontecerá mais, tá bom? E isso, de fato, quando eu repetir a música toda, não vai acontecer mais. Vai começar na estrutura, beleza? Então aí, o único que faltaria é o quê? O instrumental. E o instrumental é bem gostosinho. Vai ser assim, ó. Perna direita vai pisar lá e volta. Isso. Então aqui já imagina que você vai com intenção de fechar e não fui embora. É uma pegadinha. Então eu vou embora. Tô bravo. Mentira. Voltou. Aí eu vou fazer dois deslocamentos pra direita, tá. E o lado esquerdo não fará igual. Vou fazer mais simples. Desliza, desliza, desliza no lugar, sensualiza. Tá? Então eu fico assim. Direito. Direito vai. Direito volta. Direito anda. Esquerda fica. Direito fica. Esquerda rebola. E direita voltou. Ando. Esquerda direita. Sensualiza. É tudo meio aqui arrochado. Sabe aquele movimento deslizar que eu tava falando? É com esse arredondamento, sim? Então vai, estica um pouquinho esse movimento. Ó. Vai e volta. E dois. E vai. E vai. E fica. Vai de novo. Vai. E volta. Dois. E vai. E vai. E acabou. Sim. É isso, gente. Se gostou, curta esse vídeo, comente. E se inscreva no canal pra estar por dentro das novidades das Jessiquettes. É isso. Clica na tela e dança com a gente. É isso, gente.